Vou te falar da falta que você faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Mostrar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Mostrar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege, quer viver pro lado